Olo de entrada, muito luminoso, casa de banho, completa. Temos aqui o primeiro quarto, voltado para o jardim do condomínio, um grande armário europeu, aqui outro armário europeu, um móvel para guardar mais coisas, a sala com cozinha em open space, tem máquina de bolsa, forno, exaustor, a placa é de utilização independente, máquina de café, lareira, frigorífico, armário doceiro, televisão, a casa está toda equipada, um excelente terraço, com saída direta para a piscina, e a saída para a piscina, este excelente terraço tem ainda um barco de frio, e tem saída do quarto, do segundo quarto, para o terraço. Vou voltar a entrar na sala. Fiz o roteiro, e aqui tem o segundo quarto, também muito luminoso, tudo imobilado, com saída também para o terraço, neste quarto, neste armário, tem ainda a máquina de levar a roupa. E estamos de volta no lado da entrada.